Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus Pois fez uma oração, que eu vá lhe responder Por terra Israel passou, pelo poder de Deus Pelo poder de Deus, faço exército de faraó Porém no mar perecer, Miriam cantou, diz Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus No deserto faltou água, Israel entristeceu Muitas vezes uma oração, que eu vá lhe aparecer Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus Os profetas de bar, os profetas de bar Em um local do céu, em um local do céu Cantando até meio, para o nosso Deus A alma imensa, Elias fez uma oração E o fogo do céu, em um local do céu, em um local do céu E o fogo do céu desceu, queimando todo o holocausto Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus Na Bíblia está escrito no Novo Testamento Encarada a glória de Jesus, seu casamento Esportou a água em que me deu ao fogo pra beber Mostrou a sua graça, seu amor e seu poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, aleluia, tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus curou o cérebro, o entendente de cor Salvou a sala e carará no poço de Japão No norte das ouro e meia, as multidão acompanhou Cinco pães e dois peixinhos, cinco mil alegros Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, aleluia, tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Na cidade de Nari estava uma mulher chorando Seu filho apara o túmulo e o povo carregando Jesus parou no meio e o povo apavorou Jesus chamou o louco e o louco levantou Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, aleluia, tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilha no deserto da Judéia Morou em Samaria e também na Galileia Tem capa na rua, milagres também fez Morou lá no caminho das letras do seu nome Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, aleluia, tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer São paz na sua vida é porque você não crê E salva o pecador da alegria, cruz e paz Cura toda a enfermidade e expulsa Satanás Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, aleluia, tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, aleluia, tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Senhor, manda já o seu poder Senhor, manda já o seu poder Senhor, manda já o seu poder E batiza cada um Senhor Senhor, manda já o seu poder Senhor, manda já o seu poder Senhor, manda já o seu poder E batiza cada um Os viés sou da pão de rito Lucenado ao Senhor Quando o pôr do céu tem sido O real consolador Senhor, manda já o seu poder 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 E batiza cada um Qual o vento tem em ti O poder a casa enche Línguas Línguas de Deus Falarão Como o bisco Concedeu Do Espírito Transportarão Exaltando O rei dos céus Senhor Senhor Manda já o seu poder Senhor Manda já o seu poder Senhor Manda já o seu poder E batiza Daraú Soldados somos De Jesus E campeões Do bem da Lua Nos exércitos De bem Batalhamos Pelo céu Cantando Vamos som bater O que o percabe Seu poder A batalha A batalha A batalha A batalha está A vitória Deus nos dá Deve Vamos Terminar A batalha E pra sempre E pra sempre Descansar Com Jesus ali todos os que são fiéis ao bom capitão onde receber daré como galardão levai o escudo sim da fé pois a beleza durarei mas promessa temos nós de jamais lutar no sol as flechas do mal não temer mas vamos bater até vencer para os campeões do céu a vitória vem de Deus bebe vamos terminar a batalha aqui e dá sempre descansar com Jesus aqui todos os que são fiéis ao bom capitão onde receber a vitória como galardão ali devem vamos terminar a batalha ali e prazer sempre descançar com Jesus ali todos os que são fiéis ao bom capitão vão te receber como galardão como galardão o ó 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 Deus enviou o profeta, nos abrindo a Bíblia, estamos em urgência mais importante da terra, nesses dias, ó Deus, é ser cheio do Espírito, ó meu Deus, para que aconteça o rápido, não ficar para trás, precisar estar cheio, ter um sinal em nossas vidas, dar um sinal, ó Deus, do Espírito, o coração transbordando do Espírito, ser marcado, não com a marca da besta, mas com a marca do Espírito, ser circuncidado, eu preciso ter meu coração circuncidado, ó Deus, ó Senhor Jesus, nos ajuda, nos perdoa, nossos erros, nossas falhas, nos lave em teu sangue, nos ajuda a prosseguir nos caminhos, ó Deus, e encha do teu Espírito, limpa meu coração, eu preciso ser limitado, meu coração, tirar tudo aquilo que desagrada o Senhor, fazer de mim o cristão, estar afirmado na tua palavra, posicionado, e também mãos que às vezes estão fracos, dê brindado, dê força para que estão enfraquecidos, não deixe-me perder minhas forças, ó Deus, esse caminho glorioso de vida, renova nossas forças, nos ajuda, enche-nos do Espírito Santo, e muitas coisinhas que eu preciso perder ainda, ó Deus, arrancar de mim tudo aquilo que desagrada o Senhor, para ser um cristão verdadeiro, que está afirmado no caminho, ser cristão posicionado no caminho, esse caminho maravilhoso, para que eu seja a testemunha viva do Senhor, onde eu andar, nas ruas, no trabalho, onde estiver andando, ser um cristão não de aparência exterior, mas lá no meu coração, ser um cristão que eu abri a boca para falar, posso discernir que é um cristão, é um cristão não com aparência física, no exterior, mas lá no meu coração, vem me moldar, cada dia eu me molda, de acordo com a palavra que eu tenho ouvido, ouça a verdade, então venha limpar, meu Deus, me ajuda, Senhor Jesus, ó grande Deus, tem misericórdia de nós, ajuda, Pai, que nós possamos estar cheios do Espírito, enquadrar com a palavra, que o rabo possa se dar a qualquer momento, tantos anos que o profeta já partiu, deixou a mensagem para nós, nos dias do profeta ele dizia, que estamos nos últimos dias, ele dizia, a mesa estava à portas, e hoje, tantos anos que o profeta já partiu, para não percebermos surpresa, a igreja ir embora, para ficar nesse mundo tenebroso, mundo obscuro, mundo cheio de engano religioso, cheio de espíritos malignos, ficar jogado nesse mundo, separado da igreja, o rabo pode se dar a qualquer momento, nos pegar de surpresa, nós não queremos ser pego de surpresa, nós estamos na verdade, nós cremos pelo profeta, amamos pelo profeta, amamos a Bíblia sagrada, amamos tua mensagem tão maravilhosa, pura, mensagem perfeita, não quanto a Bíblia é perfeita, a mensagem também é perfeita, o errado somos nós, eu estou errado, mas a tua palavra, essa mensagem é perfeita, pura, cristalina, maravilhosa, é doce, suave para nossos corações, nós amamos tua mensagem, ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado por esses homens, nós temos, pelo pastor que nós temos, temos pastores verdadeiros da nação, temos evangelistas, todos nós temos que dar para nós, sem merecermos, muito obrigado, sustenta esse caminho, sustenta o pastor, Deus, pastor Pramar, demais pastores da nação, temos vários pastores verdadeiros, ajuda eles, ajuda os evangelistas, ajuda as igrejas, povo do Senhor, prosseguirmos o caminho, de graça nós prosseguimos, ó Deus, ajuda as crianças, venha essas criancinhas, aprendendo o Senhor, se houver tempo, as crianças serão jovens de amanhã, se houver tempo, os jovens serão anciãos de amanhã, ajuda eles, prosseguirmos o caminho, louva o teu povo, toda a igreja, nos abençoa esta tarde, nos dê um momento, um momento maravilhoso esta tarde, como sempre tem sido, hoje não sei diferente, na tarde, à noite, seja um abenço para nós, nós viemos aqui para aprendermos de ti, aprendermos do Senhor, e nos alimentarmos de tua palavra, venha nos abençoar esta tarde, com os rinos, com as participações, nos conceda um momento maravilhoso, nesta tarde, nesta noite também, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, com o perdão, essas falhas contra o Senhor, nossos erros, no nome do Senhor Jesus, amém, eu sou aqui, no mundo, Senhor Deus, Pai Celestial, como é bom estar aqui, nos alegramos, Senhor, quando vamos a tua casa, como o Senhor tem habitado, em cada um, ó Pai, se estamos aqui hoje, é pela tua graça, se estamos aqui hoje, é porque somos, somos vitoriosos, ó Pai, como é bom olhar, para cada um, e ver a Cristo, pois o cristão, reflete o caráter, de Cristo, Pai, Senhor, pedimos que o Senhor, venha ter conosco, mais este companheirismo, Pai, Senhor, entre em cena, que o Senhor, vem e usa o pregador, usa o pastor, ó Pai, perguntas serão feitas, e o Senhor, usa para nós, ó Pai, usa o nosso pastor, Senhor, somos totalmente, dependente do Senhor, da tua palavra, da tua misericórdia, Pai, vencedores, nós somos, vida, nós temos, porque o Senhor, vive em nós, ó Pai, depois de uma semana, de lutas, de batalhas, o inimigo, tem tentado, tantos mares, Senhor, mas o Senhor, tem nos preparado, com o escudo, com a tua palavra, Pai Celestial, obrigado por este momento, Senhor, com certeza, será muito bom, para nós, estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor, ter misericórdia, ter piedade, Senhor, somos falhos, pecadores, ó Pai, somos pecadores, Senhor, a cada um, tem tentado, Pai, estar cheio, dessa estatura, de um varão, perfeito, estar completo, para aquele dia, Pai, cada um, aqui esperando, aquele casamento, aquele dia, que o Senhor, virá, e levará, esta noiva, Pai, temos visto, batismos, Senhor, pessoas, se rendendo, a Ti, entregando, suas vidas, ó Pai, nas mãos, do Senhor, que o Senhor, tome a direção, pedimos, sabedoria, Pai, sabedoria, dos céus, que o Senhor, nos ajude, nas escolhas, seja, para o trabalho, para o casamento, para o namoro, para a escolha, que foi feita, ó Pai, que o Senhor, ajude, a tomar, cada decisão, nos ensine, Pai, a reconhecer, a Tua voz, pois o Senhor, vem no coração, ó Pai, e sim, descansados, estamos, Tu és o consolador, na angústia, na alegria, na tristeza, não importa o momento, que estamos passando, o Senhor está conosco, o Senhor está olhando, para nós, o Senhor ilumina, cada passo, nas provas, nas lutas, quanto mais provas, vem, quanto mais lutas, vem, graças ao Senhor, nós damos, ó Pai, pois o Senhor, está nos preparando, o Senhor, testa, cada filho, o Senhor, testa, cada eleito, o Senhor, sabe, em quem, pode confiar, ó Pai, nós agradecemos, por este pastor, porque o melhor, que o Senhor, tinha, para pôr, nesta igreja, aqui em Campinas, ó Pai, o Senhor, colocou, cada irmão, cada irmã, cada técnico, cada músico, cada cantor, cantora, Senhor, o melhor, que o Senhor, tinha, para colocar aqui, o Senhor, já colocou, edificando, ó Pai, na rocha, estamos, confiando, firmemente, no Senhor, que é aquele abrigo, nós ouvimos, a Tua mensagem, aquele homem, que construiu, uma ponte, sobre a areia, movediça, mas ele foi, lá no fundo, lá onde estava, aquela rocha, sólida, firme, e aqui estamos, Senhor, Senhor, toma conta, deste barco, Senhor, é a âncora, o Senhor sustenta, vem batalhas, vem lutas, mas segurados, estamos, no Senhor, entregamos, mas este companheirismo, em Tuas mãos, Senhor, nós confiamos, de coração, e pedimos, Senhor, que seja feita, a Tua vontade, Pai, a vontade perfeita, nós entregamos, e agradecemos, desde já, pois bênçãos, cai sobre nós, Senhor, unja cada vaso, Pai, o Senhor sabe, qual defeito, Tu és o oleiro, Pai, seja feita, a Tua vontade, nós pedimos, nós pedimos, no nome, do Senhor, Jesus Cristo, Pai, amém, amém, se deixarei, sentar, todos cantando, mas escondi-te, amém. Abre-nos, nós, hoje, eu, muito, te abenço, te abenço, em os meus braços, Pode arrancar-te, sempre seguro, te guardarei. Oh, não tem mais, oh, não tem mais, pois eu contigo sempre seri. Oh, não tem mais, oh, não tem mais, pois eu nunca te deixarei. Aleluias, glórias a Deus. Uma boa tarde com Jesus, e já podemos considerar uma boa tarde, cantando ao Senhor, louvando, engrandecendo o nome do nosso grande Deus. E também, como é maravilhoso, um período de oração, falando com esse Deus, falar com Deus, como é muito bom. E hoje, nós temos esse companheirismo especial, nós vamos estar continuando, dando continuidade, as respostas daquelas perguntas que foram enviadas. Todos podem estar participando, tanto aqui na igreja, você pode estar enviando. Eu recebi no domingo passado, duas perguntas da igreja. É desta forma mesmo, você pode escrever a pergunta no papelzinho, entregar para o diácono, e ele traz aqui, a gente passa essa pergunta. E os irmãos que estão através da internet, pode também participar, através do e-mail da igreja, igreja.tabernaculocampinas.org.br Você pode estar mandando a sua pergunta também, e estar participando. E agora, as de domingo passado, estão aqui as perguntas que nós vamos fazer para o pastor. Agora nós vamos passar para a parte da leitura da mensagem. Nós estamos lendo a mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Iniciamos ela no domingo passado. Então eu convido aqui para a leitura, a irmã Mariana, a irmã Elisama e a irmã Amanda, da parte das moças para lerem. Vamos remir o tempo. E dos rapazes, irmão Mateus, irmão Natan, irmão John. Os três aí rapazes, irmão Mateus, irmão John, irmão Natan, e das moças, irmã Mariana, irmã Elisama e irmã Amanda. Pode pegar. Se algum irmão não tem a mensagem, levante a mão. Quem não tem a mensagem, uso daqui, pode utilizar. Se está com a sua. Aqui, ó. Quem não tiver, levanta a mão, tem mais mensagem. Irmão Emerson vai nos ajudar. Pego de improviso, né, irmão? Ajuda-nos. Aqui nós paramos no parágrafo 13 dessa mensagem. Antes disso, nós vamos nos colocar de pé. Para a leitura da palavra, o profeta utilizou Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Foi a escritura que o profeta utilizou. Enquanto os irmãos procuram, o Evangelho segundo a Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou pedir para o irmão Wagner, faz favor, irmão Wagner, faça a leitura da Bíblia para a gente. Lucas 7, a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E, estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com um guento. Quando isto viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E, respondendo Jesus, disse-lhes, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros, e outro cinquenta. E, não tendo eles como que é pagar, perdoou-lhes a ambos, dize, pois qual deles o amará mais? E, Simeão, respondendo, disse, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse, julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vestu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem-me cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe-á, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Querido Senhor Jesus Cristo, ó Deus maravilhoso, acrescente Senhor as bênçãos à leitura de tua palavra, e que todos nós possamos deixar o intelecto do lado nesta tarde, e que o Senhor possa visitar os nossos corações, e falar dos profundos das nossas almas Senhor. Esperamos a tua doce presença nesta tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis-os assentar. A leitura inicia a partir do parágrafo 13. Se eu me recordo, mão... Então, a partir do parágrafo 13, vamos começar aqui com o irmão John. Então, o que os pentecostais fizeram? Um fez para si uma organização, um disse, ele virá num cavalo branco, outro numa nuvem branca, e lá se foram eles, em organizações, e se separaram, rompendo sua fraternidade entre as pessoas. E do mesmo modo que Israel. Pouco sabia Israel que quando eles estavam clamando a vitória na margem do rio, eles estavam somente a quatro dias de viagem, cerca de 40 milhas de distância da terra prometida. Eles não se deram conta de que estavam há 40 anos, demoraria para eles. Mas o que foi que aconteceu? A graça eles tinham provido um profeta, uma coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, uma libertação. E ainda assim eles queriam uma lei. Eles quiseram algo em que pudessem ter algo a fazer. Quiseram pôr as mãos nisso. Aquele foi o engano naquele irrefletido. Aquele foi o engano mais irrefletido que já cometeram em Êxodo 19. Quando Israel rejeitou a graça e aceitou a lei. E então o que eles fizeram? Eles simplesmente deixou-os bem ali no deserto por 40 anos. Eles plantaram vinhas e comeram fruto e se casaram e criaram filhos. Até aquela velha geração morreu e outra geração veio. 40 anos mais tarde, nem bem estavam a 40 horas de distância. Porém tiveram de esperar por 40 anos antes de atravessarem. Então um novo líder surgiu, Josué. E eles entraram na terra como um novo grupo. Agora, eu penso que é um tipo muito bonito aqui. Que encontramos. Há muito tempo, quando nossos antepassados no Pentecostes, eles se levantaram. Tiveram o velho concílio geral. Dali formaram as Assembleias de Deus. Daquilo veio a Igreja Pentecostal unida. Então unida e assim por diante. Até que formaram organização após organização. Discutindo e contendendo. Deus simplesmente deixou-os ficar ali mesmo. Casar, criar filhos, falar em línguas, gritar no Espírito. Mas agora, surgiu um novo grupo. Eles estavam há apenas alguns dias da terra prometida. Todas essas bênçãos que eles tiveram foram ótimas. Mas lembre-se, a terra toda pertencia a eles. Agora nós estamos para entrar na terra prometida. Assim que o Senhor nos ajude enquanto consideramos estas coisas. Está vendo? Do mesmo modo que a pirâmide, você notou que a pirâmide foi feita? Agora, não uma doutrina de pirâmide. Apenas uma pirâmide. Olhe na sua nota de um dólar. O selo dos Estados Unidos é essa águia. Bem, por que ele diz ali na pirâmide? O grande selo. Por que seria maior que os Estados Unidos? E o selo dos Estados Unidos, o grande selo, o olho observando? E a pedra de coroa que vai sobre a pirâmide foi rejeitada. Ela nunca esteve na pirâmide. Não. Não, não está até este dia. A pedra de escone. Afirmam. Todavia, ela nunca foi posta em cima. A pedra de coroa. Por que? Quando Enoque e os demais, nos dias primitivos, construíram as pirâmides no Egito, nós verificamos. E ali eles sabiam que a pedra de esquina, a pedra de coroa, seria rejeitada. E essa pirâmide é tão perfeitamente unida que não precisa de argamassa. Foi tão mecanicamente levantada que uma pedra se encaixa na outra, tão firmemente que nem se consegue pôr uma lâmina de barbear entre elas. Agora, simplesmente, continuou se empilhando. E agora está toda alisada. No topo, no topo, pronta para a pedra de coroa, quando ela vier. É assim que Deus trouxe a sua igreja. De justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora, o ministério do Espírito, que é o que vivifica a palavra. Esse ministério na igreja terá que ser exatamente como o dele. Exatamente assim. Quando minha sombra aqui, da minha mão, se nunca tivesse visto minha mão, visse a sombra, é um tanto... Ela vai perder a definição. À medida que se afasta. Mas à medida que fica mais e mais próxima, o negativo e o positivo estão se unindo. Até que ambos se tornam a mesma coisa. E é exatamente aí quando a igreja e a palavra têm de ser um. Como Jesus e Deus eram um. Exatamente. Eles... Eles têm estado em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E assim terá Cristo de estar na igreja. A ungida da palavra para cumprir tudo. E essa é a pedra de coroa que vem sobre a última era da igreja. Agora, não a de Laodiceia. Está chamando a sair disso. Uma noiva para fora de uma igreja. Igreja para fora de uma igreja. Falando de outra maneira. Exatamente como ele chamou uma nação de uma nação no Egito. E agora nós estamos vivendo nesse dia. E estamos agradecidos por estas grandes coisas que temos visto. Agora, amanhã à tarde. Queremos, ô Senhor, será encerramento deste culto. Desta parte do culto. E vamos destinar isso completamente a orar pelos enfermos. E todos os que queiram receber orações devem vir e pegar um cartão de oração. Para passar pela fila de oração. Agora, a razão por darmos cartões de orações nestas e para mantê-los alinhados. Então, se não fizer isso, ele simplesmente fica passando e voltando. Voltando e voltando. Veja. Eles assim... Eles assim em você. Nós lhe damos um cartão de oração. Você tem um cartão de oração. E entra na fila. E você verá e crerá. Você verá a glória de Deus se realizar. Será ótimo. E agora nós lhe agradecemos por tudo quanto tem feito. E pelo grande acolhimento que tivemos entre estes irmãos, ministros e assim por diante. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos até aqui hoje. Estamos remindo o nosso tempo para deixarmos aí mais para esta mesa redonda, essa conversa familiar. Muito bom. Por isso nós estamos lendo aí um pouco menos nesses companheirismo. Estamos sendo ricamente abençoado. Agora, enquanto a irmã Sara Silva canta, os diáconos já, por favor, podem trazer as cadeiras aqui. Hoje nós teremos o companheirismo juntamente com o pastor e sua família, que estarão participando aqui nesta mesa familiar, conversando. Já podem preparar enquanto a irmã Sara canta. E relembrando aos irmãos que estão através da internet, que podem participar também. Igreja, arroba, tabernáculo campinas.org.br Você pode mandar a sua pergunta. Uma observação. Os destaques que são enviados dentro do assunto, nós lemos na hora. Destaques que são fora do assunto, a gente deixa para ler no final. Às vezes eles mandam um e-mail cobrando. Por que não ler o destaque que eu enviei? Se estiver dentro do assunto, a gente espera uma oportunidade de ler. Fora do assunto, a gente deixa para ler no final. E tem o SMS também. Muito boa tarde com Jesus. O SMS para mandar mensagem, destaque. Participe conosco através do e-mail. O irmão vai colocar na página. O telefone... Já está aparecendo, irmão? Já está aparecendo. O telefone é 19 Campinas 98255 5555. Mande seu destaque via SMS. Mande seu e-mail. Participe conosco. Será muito bom. Mande suas perguntas. Mansara. Mande seu e-mail. Mande seu e-mail. Mande seu e-mail. Mande sua e-mail. Te faz chorar Coragem, meu irmão Coragem Se os espinhos te ferem ao caminhar Coragem, irmão Coragem Não te esqueças Que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Não te importa Se é grande a tua dor Coragem, meu irmão Coragem O que importa é que Cristo é vencedor Coragem, irmão Coragem Não te esqueça Que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Então vamos dar início As cadeiras já estão colocadas Agora com o pastor Boa tarde Com Jesus Por favor Por favor Mas Dilmar Borges Não deu nem tempo De eu conversar com ela O Isaac Também Depois do culto doméstico De manhã É agora que nós estamos Se encontrando Senta aqui A minha direita O Isaac A Sara O Sadraque Por favor Tem aquelas perguntinhas Mãe Ezequias Pastor Wesley Por favor Vocês vão nos ajudar Aqui também Em primeiro lugar Sempre agradecemos a Deus Por estarmos vivos Por termos esta reunião Reunião Familiar E era para ter feito Domingo passado Mas o Isaac Estava de serviço No quartel E nós deixamos Para hoje E Como testemunho A Deus De gratidão Ele não Não fez Por escrito Mas pode fazer agora Você quer falar Eu vou começar Você termina E após o culto Ele me ligou Depois do culto Da noite Ele me ligou Ele tinha falado Para a Sara Falado para você Ah sei E ele me ligou Dizendo Pai Que nos trabalha No quartel Então tem os Recrutas E os Os que tomam conta E ele está Já há dois anos Você está lá Até ele venceu O tempo dele E continuou Engajado Então entram Os recrutas O recruta Que fica o ano E sai Fica o ano E sai Então os mais Antigos Tomam conta E E ele estava Como Cabo da guarda E um recruta Invocou De matar ele Ela não está sabendo Ele Engatilhou O fuzil Para ele E Deus Deu um livramento E esse mesmo Fuzil Tinha matado Um jovem Em 2008 2008 E o culto Foi Sobre ameaças Do rei Ezequias E eu Passei aquela noite Assim Gratidão A Deus Eu pensei Eu poderia passar Num velório Um velório Mas Deus A mão de Deus O guardou Amém E foi Dramático Até Da forma Que ele Que ele Contou Você amplia aí Eu adiantei Então Boa tarde Domingo Eu estava De serviço E na parte Foi umas meia e meia O pessoal Saiu para fazer Almoço E a gente Fica como Cabo Auxiliando ali Comandando Os recrutas E Em serviço Você não usa celular Não usa nada Aí eu falei Para o pessoal Que estava comigo O P5 Que era o soldado Que estava na hora Está com o celular Aí o pessoal Falou assim Vai lá E pega dele Aí eu falei Para ele Desce E me entrega o celular Ele falou Que não Que não ia entregar Não sei o que Porque eu não gostava dele Aí eu falei Para ele Que Eu estava sendo Profissional com ele E que eu não estava ali Para arrumar amizade Com ninguém Aí ele começou A fazer ameaça E quando eu fui Para a reta dele Ele colocou Como estava Como o pessoal Tira serviço Já carregado É só municiar E destravar Ele apontou O fuzil Para mim E destravou Aí quando ele Destravou Eu me abriguei O abrigar É se esconder Aí eu me abriguei E E acionei O cabo De dia Que era Um outro Uma outra pessoa Que tira serviço De pistola E nisso Eu saí da guarita Correndo E Por impulsão Também coloquei O carregador Na hora Era para eu ter reagido Eu fiquei sem reação Nenhuma Porque Eu não sabia O que fazer Eu só sei que Eu só sabia Eu só Queria ficar perto dele Só para tentar Se ele fosse tentar Mirar para mim de novo Eu tirar dele Mas nisso Eu coloquei o carregador Também E o cabo De dia Chegando Eu fui tentando Ficar mais próximo Dele E ele Falando Eu vou matar você Eu vou matar você Esse rapaz Bate na mãe Mexe com droga Mais ou menos Por aí O tipo de elemento É Aí Eu falei para ele Que não tinha medo Dele E tal Tentando Revidar ali As ameaças dele Demonstrando medo Mas por dentro Eu não sabia O que fazia Aí eu perto dele Fiquei perto dele Bem perto dele Aí o cabo de dia Foi chegando E o pessoal Que estava em volta O pessoal Foi ficando assustado E dando a volta Tentando pegar ele Por trás Aí eu Fazia de tudo Para ele manter A atenção em mim Para o pessoal Tentar revidar E tirar o fuzil dele Aí foi aí Quando o cabo chegou Conseguiu tirar o fuzil dele Aí ele tentou revidar Aí passou tudo isso aí Aí ele continuou falando Que ia me matar E tal Até então Eu não ia fazer nada Eu não ia falar Para o pessoal superior Nem nada Mas só que Quando eu fiquei sabendo Que ele batia na mãe dele Namorada dele Que usava droga Eu decidi Passar a jogar para cima Passar para os superiores Lá para dar um jeito Porque Se bate na mãe E a mãe não dá conta O pai não dá conta Alguém tem que dar conta disso aí E no exército O melhor lugar É lá mesmo Lá aprende Aí eu passei Para o pessoal Para o pessoal No outro dia O pessoal falou Ah, por que você não bateu nele Por que você não Deu uma coronhada Na cabeça dele Não sei o que Mas só que aí Eu passei para o pessoal Falei assim A melhor coisa que eu fiz Foi ficar quieto E tentar tirar o fuzil dele Foi a melhor coisa Aí o pessoal Depois que estava De serviço comigo Depois disso Eu fiquei normal Não fiquei tão nervoso Depois que passou Fui até o banheiro Agradecer a Deus Voltei E comecei a brincar Assim Ele sempre fala Mas No domingo Ele falou Falou Se eu levar a bíblia Eu falei Ah não pai Não dá tempo De ler lá Não Aí eu lembrei Na hora disso aí Lembrei da minha família Aí eu Depois do culto Eu peguei Liguei para o meu pai Para conversar Para ver Se a Sara Já tinha passado Para ele Tinha passado Para ele Aí eu liguei Para avisar Que estava tudo bem E tal E foi isso Graças a Deus Estou aqui Amém Louvado seja Deus Palmas para Jesus Quantas vezes Que eu escutei assim Meu nome de guerra Era Borges Borges Você quase morreu É quase Mas não morreu ainda não Você quase morreu Assim que eu estava Vindo para cá Um cabo Diz assim para mim Depois de um Um acontecimento terrível Ele virou para mim Faltava um mês De eu vir para Campinas Ele falou Borges Você quase morreu agora É quase Mas não morri não Deus me guardou Quantos livramentos Que Deus nos livra Ele nem fica sabendo Todos nós Acidente Tanta coisa E igual esse Que é mais visível Mas quantos Que nós nem ficamos sabendo Mas Deus está com a mão dele Por cima de nós Nos guardando Nos livrando Nos protegendo Poupando as nossas vidas Por isso que eu digo para eles assim Olha Esteja certo de Deus Porque vai Chegar a hora Da emergência Irmão Brana Fala na mensagem Desespero Que não espera A emergência Chegar Para entrar No desespero Orar Na presença De Deus Já entra Na presença De Deus Vem o altar Agradece a Deus Por mais uma vida Por mais um dia de vida Por mais uma oportunidade De estar no culto Que não é Costume Não é Hábito É um milagre De Deus Estar no culto E Isso tudo é graça E misericórdia De Deus Tudo isto Agora Casamento É uma revelação Nós estamos aqui Para ajudar Principalmente os jovens Como um testemunho Casamento É uma revelação De coração Para coração Diz o irmão Brana Todo tanto Que você orar É pouco Diz o profeta De Deus Ele nunca Ele nunca Disse isso Tem coisa Que o irmão Brana Dizia assim Isso desceu Do céu Fresquinho Desceu Do céu Fresquinho Domingo passado É Ele nunca Disse Tanto tanto Todo tanto Que você orar Para a cura divina É pouco Ele não disse isso Ele não disse isso Todo tanto Que você orar Para uma bênção Material Material é pouco Ele não disse isso Ele disse isso Todo tanto Que você orar Para o casamento É pouco Para o casamento É pouco Então nós estamos aqui Para falar um pouquinho Sobre casamento Por que estamos aqui Com a família Porque o testemunho Como Jesus Testemunha Os filhos Dele também Testemunha Que se não For uma Revelação De coração Para coração Há um fim Na mensagem Casamento Divórcio O irmão Brana Diz assim Que O que Deus Uniu Não separa O homem Não Que algum Magestrado Algum Caído da graça Uniu Mas o que Deus Uniu Não separa O homem Então o casamento Acima de tudo Você tem que saber Assim Deus Uniu Deus Me uniu Vem a hora Difícil O pastor Joaquim Gonçalves Sempre mostra Quando ele vai Fazer o casamento Quando está colocando As alianças Ele diz assim Olha O que que ele diz Quando você Estiver aborrecido Com ela Lembra que foi Sua escolha Irmão Brana Mostra isso Quando você Está aborrecido Com ele Lembra que ele Foi a sua escolha Você não tem que culpar Papai Mamãe Irmão Irmã Não tem que culpar Ninguém Ele foi A sua escolha Da mesma forma Ela Foi a sua escolha Então a escolha Determina o futuro Então quando Quando há Dificuldades No casamento Todos Enfrentam Dificuldade Todos Os primeiros Dias Mambrana Mostra A mensagem Estatura De um Morão Perfeito Antes Tudo está bem Quando ele Diz para aquele Casal O profeta Diz O que você Pensa dele Ah irmão Brana Eu amo demais Então você não pode Viver sem ela Então casa-te Mas se vai viver Sem ela Então não Casa-te Aí ele mostra Antes Tudo está bem Mas depois Vem as lutas Vem as dificuldades Então aí é Onde você Tem que estar Enamorado Dela Ela Namorada Dele E assim Por diante Ore jovens Moças Rapazes Nós vamos ouvir Um testemunho Da irmã Zilmar Que todo Tanto Se ouvir É pouco É como a Bíblia Paulo disse Não me canso De escrever As mesmas Coisas Porque é segurança Para vós E cada vez Que você Ouvir É segurança É segurança Segurança Vamos falar Do Do namoro Tem várias Perguntinhas Ali Eu olhei De uma olhada Rápida Assim Sobre Casamento Namoro Noivado E Nós vamos Você vai cantar Um corinho Você vai cantar Um corinho Aí Vai Então canta Um corinho Aí Glória a Jesus Ou a Sara Vai cantar Um corinho Você quer cantar Então vai Canta o corinho Agradecemos Por Tua Bondade Glória a Ti Glória a Ti Te agradecemos Senhor Jesus Senhor Jesus Que as nossas almas Se alimentem Do pão Do pão Que as nossas almas Se alimentem Do pão 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 Então Nós vamos ouvir O Como foi O casamento Da irmã Zilmar Borges O princípio Como Eu digo assim Ela teve uma revelação E foi uma revelação Mesmo Divina Como é que foi? Tem que falar a verdade Tem que falar a verdade Tem que falar a verdade Não toda a verdade é dita Tá certo Quer isso aqui? É Não sei o que é Falar Falar a vida Não sei se vai ajudar alguém Mas Se quer vamos falar Assim Eu fui uma moça Que sempre orei Pedir a Deus Um casamento Vivia Morei muito na roça E as vezes Era do serviço Para casa Da casa Para igreja Era isso A nossa vida E E orava Pedir a Deus Que Deus enviar Dasse um rapaz Mas não pedia Que ele fosse rico Não Que ele fosse Um filho de Deus Um homem Dedicado a Deus E E foi Sempre Nós na roça Sempre aparecia Irmãos lá Mas Não era E sempre orando E E ele sempre escrevia Aí começou a escrever Carta Dava para o meu irmão Entregar Meu irmão era meu carteiro Até hoje eu devo para ele Aí ele levava as cartas Entregava para mim Só que eu Ia guardando Guardando as cartas E gostava de outro rapaz Orava Admirava muito ele Não era bonito Mas admirava Não Não era você não E ele sempre escrevendo Aí um dia Eu comecei Senhor Aí vinha As vezes as moças Tem que tomar muito cuidado Porque as vezes Ela passa a gostar de um rapaz O rapaz passa a gostar dela Aí fica assim Ah Aquele rapaz lá é rico Aquele rapaz pode Aquele É isso Não Você tem que ir com revelação Senhor É esse E seguir E quando eu orei E pedi a Deus Eu falei Senhor Quem é É o Senhor Que vai decidir E aí comecei O dia inteiro Fui para Eu namorava na roça Fui para o outro lado Do corguinho Que tinha assim Lá tinha um pé de manga Aí levei minha bíblia Minhas mensagens Lá estava lendo Passei o dia inteiro De jejum Orando E pedindo a Deus Para Deus Mostrasse para mim E aí Quando deu a tarde Eram umas 5 horas Custei descer lá de cima Do pé de manga Com a dor de cabeça E fui embora Chegou lá Minha mãe não queria me dar Uma surra ainda Porque onde eu estava Onde eu estava Mãe eu estava ali Do outro lado Em cima do pé de manga Orando Jejuando Aí ela Quietou Aí ela fez um café Lá para mim Bem assim Sem açúcar Deu para mim E aliviou a dor de cabeça Aí no eu deitar Falei Senhor O Senhor vai mostrar Se for ele Eu custei caro Foi brincadeira Aí eu Deitada Eu vi ele assim Pessoalmente A Beirania Na minha cama Falei Nossa é ele Aí tinha uma irmã Que estava lá Com nós Ela estava no paiol Lá Aí eu corri para lá Meu pai sabia Levantei devagarzinho E se mandei para lá Falei Irmã Me ajuda a escrever Uma carta Para o irmão Cleomar Que Deus me mostrou É ele Ela Ah você está doida Não Você não vai fazer isso não Eu falei Sim irmão Eu tive uma revelação É ele Aí ela me ajudou Que foi a revelação Que você teve Não Eu vi assim Você pessoalmente Assim como se fosse Pessoalmente A Beirania É minha cama Não sei se foi um sonho Sei que eu vi você E aí eu peguei E fui lá Ela me ajudou A escrever essa carta Aí eu falei Senhor irmão da Alzira Depois de orar Muito Aí eu falei Senhor irmão da Alzira Mas só meu pai Não pode nem saber Que se meu pai Souber disso Ele vai me bater Eu já estava com 18 anos Ele foi meu primeiro namorado Aí eu peguei E fui Nós foi para a igreja Nós andava 12 quilômetros Seis para ir Seis para voltar E nós ia a pé Aí eu peguei essa carta Coloquei dentro da mensagem Entreguei para o meu irmão Entregar para ele Aí eu entreguei Ele já tinha parado De escrever a carta Para mim Aí eu entreguei Mandei a carta para ele Aí na volta Eu falei para a irmã Assim Não Aí eu falei para a irmã Que não era para contar Para o meu pai Que se meu pai soubesse Só que a gente Não deve confiar tanto E ela no caminho mesmo Ela contou para o meu pai No mesmo dia Ela contou para o pai E falou Olha a Zilma Ela me chama de Zilma Meu nome é Zilmar Aí ele se pegou Falou A Zilma está namorando Cleumar Falou uma coisa assim Aí meu pai de manhã Me chamou Eu estava lendo a mensagem Ele me chamou Vem aqui E eu não tive a resposta dele Se ele Porque passaram uns dias Assim ele escrever carta Para mim Eu já tinha desistido Aí eu peguei E meu pai me chamou E eu fui E falou assim Você está namorando O irmão Cleumar E eu sim Mas não tinha a resposta dele Eu tinha uma certeza de Deus Sim Você vai casar com ele Eu sim E meu pai era assim Era de pegar Bater Mas e não E eu fui firme Porque eu sabia Que aquilo era de Deus Aí ele pegou E Pode falar Aí ele pegou Aí ele pegou E falou assim Olha então Faz assim Você vai pegar as suas coisas A juntar E vai embora Eu fui Com a maior segurança Nunca saí de casa Para nada Para sair Para passear Não era para a igreja Da igreja para casa Peguei as coisas Fui embora Aí ele falou Que não era para mim Que se eu comece Eu fui Estava primeiro Eu nem sabia Não tinha a resposta dele ainda Mas no outro dia Eu já juntei as coisas E fui Aí depois ele Mandou a resposta E tal Aí meu pai falou assim Não Que se eu ficasse em casa Eu ia ficar Influenciando as outras pessoas Meus outros irmãos Arrumar um namorado Casar Então o que era Para mim saia E eu fui Porque ela foi a primeira Ela tinha irmãs mais velha Irmãos E ele Não queria que os filhos casasse Era quantos filhos? Oito Queria tudo junto com ele E se alguma Fosse namorar Ia influenciar as outras Então tinha que tirar de casa E ela foi morar Com a tia do pastor Joaquim Gonçalves Em Trindade Não foi isso? E aí? Continua Aí nós Pegou Já Ele deu a resposta E nós Começamos a namorar E dentro Foi um ano Um ano Dentro de um ano Ele Ele não tinha emprego Não tinha nada Aí ele Tinha a bicicleta verde Aí ele Estava Para entrar na polícia E eu não queria De jeito nenhum Às vezes ele me dava Para me passar limpa Às vezes eu trocava as letras Trocava as palavras Para ele não passar Mas não teve jeito Ele entrou assim Então eu era Foi muito bom Isso aí Está ajudando? Está? Que foi uma revelação Tremenda mesmo Principalmente da parte dela E também da minha Também Mas eu não tinha que escolher Nada não Era Escolher Porque Não tinha nada E aí ela Lugou Terno Para mim Maravilha Lugou Terno Para mim Se ela não quisesse Que eu casasse De Butina Não foi? Conta aí Vai Aí Nessa casa Da tia do pastor Joaquim Ela mexia Com Negócio de Roupa de noiva Essas coisas E lá ela tinha um terno Aí eu pensei Nossa Eu vou pegar esse terno aqui Fui lá Chamava ela de vózinha Vózinha Eu posso pegar esse terno aqui Para dar para o meu noivo Aí ela Sim Pode Era um terno branco E eu peguei esse terno Fiquei a semana toda E eu trabalhava Noutra casa Trabalhava na casa Dessa vózinha E trabalhava em outra casa E estava aprendendo Coste de costura Aí eu levava Aí eu levava esse terno Dentro de um saquinho Saquinho de plástico Chegava lá E estendia ele na calçada Para tomar só Para ficar branquinho E assim foi Aí depois E Foi Deu certo Deu certo Mas olha Então Qual que é a mensagem? Revelação Casamento É uma revelação De coração Para coração Não é interesse Interessado Nisto Naquilo Interesse de que? Feio Sem nada E Deus uniu Não separa o homem Sabe o que? Olha o que o irmão Brana Diz nessa mensagem Desespero Parágrafo 69 Se você diz que ama Sua esposa E nunca lhe disse Acerca disto E nunca se assentou E a acariciou E lhe expressou isto A beijou Abraçou E lhe disse Que é a melhor Cozinheira do país É a melhor Cozinheira do país Não é brincadeira não É É verdade Você sabe Todas as coisas Que você sabe E quão bela Ela é E o quanto Você a ama Se você não Fizer isto Ela nunca Saberá Acerca disto Esta é a maneira Se você a ama Você expressa Eu confesso Alguns Alguns Eu já chorei A noite inteira Deitado Numa rede Dentro de uma mata Orando e pedindo A Deus Não a leve Senhor Nenhum deles sabe Nem você Né Porque parece Da forma Que A gente age Parece que não tem amor O homem Que exerce Um sacerdócio Ele parece Que é Indiferente Com a família Não é isso Ele é tanto Humano Como os demais E tem amor Eu já chorei A noite inteira Lágrimas De oração E pedi Não senhor Não a leve Dê saúde Para ela Porque olha Nós conhecemos Quantos anos Nós tínhamos Ah Eu acho Que eu estava Com uns Oito anos Eu sou mais velho Dois anos Eu tinha uns Dez anos Meu pai Que partiu Em Oitenta e seis Eu Três irmãos Um homem Nós somos Quatro Um mais novo E dois mais velhos Uma vez Ele colocou Nós três Três assim E ele gostava De brincar A natureza dele Gostava de brincar Ele diz assim Como é que ele disse? Ele Lá em casa Era três Já grandinha E tinha três Já rapazinha Na casa Do meu soco Eu com dez anos Por aí É Aí ele Pegou Foi lá fora No quintal Na área Na área Eu lembro disso Como hoje Eu tinha dez anos Ela tinha oito Menininha assim Perninha torta Aí o que que ele disse? Aí ele Pôs os três Filhos dele Sentados Num banco Aí chamou eu Chamou minha irmã A Fátima E a Hilma Aí perguntou Hilma Qual desses aqui Quando você crescer Você quer casar? Ela falou Nenhum Aí perguntou Minha irmã Minha irmã Ficou calada Aí ele foi Me perguntou Aí ele estava sentado Na ponta de lá Eu falei O último de lá Aí que era ele Eu vejo Casamento É uma É uma Predestinação Uma eleição Você não prega isso Você não Não Mas Queira ou não queira Deus viu antes Da fundação do mundo Não é verdade? Se Deus viu antes Da fundação do mundo Não deixa de não ser Uma predestinação Uma eleição Agora A minha eleição O profeta diz Todo tanto que você Ora é pouco A minha eleição Faz eu Ter uma escolha Correta Você não pode dizer Se não é predestinação Encarar Não é se não A minha eleição Porque eleição Mostra de onde viemos A predestinação Mostra para onde Estamos indo Então a minha eleição Faz eu ter Uma Escolha correta Aí se torna Aí se torna Uma predestinação Você entendeu? Não me julgo Pelo que eu disse Mas pelo que eu quis dizer Irmão Brano Você não expressava assim Então eu vejo Que é uma revelação De coração De coração De coração Para coração Problemas Dificuldades Todo casal Enfrenta Mas ele Nas horas difíceis Ele volta No começo O profeta Manda Voltar lá E bater Uma estaca E quando a coisa Aperta Volta Na estaca Aqui é uma Ezequias É Você está até Com a minha mensagem Você pegou lá? É Parágrafo Parágrafo 65 Da mensagem Absoluta Você Quando você Se casou Algo Teve que girar Através De sua mente Até que você Alcançou Aquele poste Isto deve ter sido O amor Pela sua esposa Ou seu marido Bem Talvez Ela não seja Tão bonita Quanto a esposa Do John Ou ela Bem Ela não é Isto Aquilo Mas há algo Nela Que você Que te toca Você 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 diz Talvez Talvez Ela não Seja tão Bonita Quanto a Outra Ou ele Não seja Tão bonito Quanto o Outro Mas tem Que haver Um absoluto Ali Que a faz Diferente E ali está Onde você Segura E se aquilo Não está ali É melhor Você Não se Casar Aquele Poste De Amarre Aquele Absoluto Então O Absoluto É algo Que Deus Une Lá no Começo Você não Entende Mas Deus Uniu E o que Deus Uniu Não Separa O Homem Quando fala Não separa O homem Não separa O homem Não separa A mulher De uma forma Generalizada Ninguém Separa Uma coisa O irmão Brandes Deus Chama O homem Ele Chama A mulher Também E você Vai orando E por Causa A irmã Meda Sofreu Demais Ter a vida Que o irmão Brana Tinha Demais Da conta Imagina Você Sempre No sobrenatural Sempre No sobrenatural Chegava Das campanhas Exausto Caindo Calambiano E direto Para pescar Não tinha Aquela Coisa Direto Para pescar Nós Não podemos Nem comparar Com o irmão Brana De jeito Nenhum Mas Essa mulher Sofreu Demais Não querendo Comparar Com o irmão Brana Mas eu Comecei A pregar Com 18 Anos 19 Anos Quando eu Casei Eu ia Pro mato Ficar A noite Orando Antes E depois E pregando Aqui E acolá Deixando Ela sozinha Chegava em casa Duas horas Da manhã Então Ela sofreu Tadinha Eu tenho dó Dela Mas É Minha mãe Até a própria Aconselhou Não Casa com ele Não E as pessoas Pensavam que eu era Um maluco Doido Da cabeça E com os meninos Sozinhos Sozinha Com Isaac A Sarah Sadraque E Orando 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 Coisa que eu sempre amei Desde rapaz E ela sofreu demais Mas eu tenho percebido Uma chamada Nela Com o passar dos anos Gostar De andar Comigo Viajar E todas As queixas Que ela sempre teve Ela já me entregou Demais Para o pastor Joaquim Gonçalves E ele puxar Minha orelha Hum Você quer ser Irmão Brana Né? Você quer Aparecer Com o Irmão Brana Não pode Não Você tem que passear Você tem que Levar Os filhos Para passear Você tem que Fazer isso Fazer aquilo E tal Mas eu percebi Uma chamada Ela gosta De Para começar Deixa tudo Parece que deixa Até os filhos Eles Eles até Reclama Ah pronto Se eles deixou Nós Mas Você tem Irmão Laídos Aí Mão Valmir Cadê O Malaídos O Malaídos Está aí Não Tem o Malaídos Aí O Mamoseli Quem Mouseli Malaídos Esse povo De Deus E o que Nós vamos fazer Mais E Deus Nos deu Esses Meus filhos Que eu Não Mereço Não Mereço Não Mereço Isaac O O sangue Que corre Nas minhas Minhas veias Corre Nas veias Dele Deles Do Isaac Da Sara Do Sadraque O mesmo sangue Que corre Nas minhas veias Corre nas veias Dele Na veia Do Sadraque Da Sara O homem Escolhe A mãe Dos filhos Eu perguntei Para eles Vocês gostaram Da mãe Que eu escolhi Para vocês Gostaram? Hã? Já respondeu É Se não fosse Ela Seria Eu não importava Com esse negócio De beleza Não Qualquer um Eu tinha uma irmã Em Trindade Que gostava De mim É da corte É molhado Não Não tem problema O que que tem? Meu primo Casou com ela Hoje Ele tem Oito filhos Oito ou nove Já perdi a conta Ele dizia Que terá Terá uma dúzia Ele é da minha idade Ele tem nove Filhos É nove Já tem nove Ele falou Seu Falta mais Mais três Interá doze Eu falo para eles Que eles têm que Ficar felizes comigo Porque antes de mim Ele gostava De uma moça Da corte Do mão de ave O que que tem? Não tem nada Vai Não tem nada a ver Glória a Jesus Moraninha Mas você está feliz Com a mamãe? Está Sadraque? Está Ou não? Oh Está Sara Então Está bom Então A Sara Vai explicar Para nós O O Filho Como é que é? A mulher O incubador Como é que é? Pela Pela Ciência Moleado deve saber Explicar É o Ipros Aquele negócio Você já me falou Por que que você fala Para mim sozinho? Você sabe falar Moleado? É do Ipros É X Ipros Explique mais ou menos Se todo mundo aprendeu em biologia Eu vou falar o que eu lembro Biologia? Vocês sabem o que é biologia? Eu conheço gia Que a gente come Quem já comeu gia aqui? É o frango purinho Não é? A gia Carne É a melhor carne Tem um país aí Prato rico É a melhor carne Que tem É a gia Então vamos A biologia É o estudo da vida Então Eu não sei É a genética Que a mulher Quando As mães devem saber Que quando vai ver o resultado Para saber se é menina ou menina É pelo X Quando é dois X É uma menina Quando é o X e o Y É um menininho Então O X Ele sempre É da mãe Então quando a mãe Tem uma doença Sempre quem vai ter Essa doença É o menino Porque o menino Só tem um X Agora a menina Ela tem dois X Então Vai o X Da mãe E o Y Do pai Para aquela criança Entendeu? É isso X Vai Explica Então O X É da mãe E o Y É do pai E aí Quando é do menininha O X Da mãe Vai para filho Um X Da mãe Vai para a menininha E o X Do pai Vai para a menininha Que junta A genética Aí tem a mistura Por isso tem a mistura O cabelo É da mãe O nariz Do pai A testa Do pai E assim vai pegando E assim vai montando Por isso que você é bonita Desse jeito É a cara do pai Completa aí Mônio É isso mesmo? Completa? E agora nós vamos O que nós vamos Vamos completar aí Mônio É Irmão Vai ter que trazer Aqui dessa vez Eu esqueci lá O tablet Que facilita né É uma participação Aqui está dentro Do assunto Pastor Cleomar É essa revelação De coração Que eu preciso sentir Ou então Prefiro seguir Sozinho Ou sozinha O meu caminho Deus continue Abençoando A irmãs de um mar E toda a família Linda Que vocês Formam Tá vendo como que ajuda Bastante Irmãs de um mar Falando aí Contando testemunho Como que isso Vai ajudando E vão chegando Os destaques Aí chegaram Chegou outro destaque Aqui ó Escolhendo uma noiva 47 A importância desse assunto Já foi frisado isso Agora É uma coisa séria Quando vamos escolher Uma esposa Um homem Porque os votos Aqui são até que a morte Nos separe É assim que devíamos Manter isto E vocês fazem Esse voto Perante Deus De que só A morte Os separará E penso que devíamos Um homem Em sua mente correta Que esteja planejando O futuro Que ele deveria Escolher essa esposa Com muito Cuidado Então tá É a importância Desse assunto né O próprio profeta É frisando Da importância Por isso que a gente fala Bate Rebate Dentro desse assunto Agora Algo que o pastor Falou Muito importante É essa questão né Que Do sacerdócio Né Com a esposa E A relação com os filhos E aí se o Isaac Ou a Sara Ou o Sadraque Quiser comentar também Porque não é fácil Quando a irmã Gilmar Conheceu o pastor O pastor já pregava né É uma formação Ele já pregava Nas praças Nos lugares E essa questão Da chamada É muito importante Porque Eu creio que Deus Tem uma chamada também né Conforme o senhor falou Eu creio da mesma forma Chama a esposa também Por isso que as lutas Quando vem Sobre o ministério Atinge a família toda também Né Porque na verdade Todos É a família Que vai sendo chamada também né Pra esse propósito Pra esse fim Por isso que os ataques Estão ficando cada vez Mais apertado E quanto maior a envergadura Eu acho que eu vi isso No encontro No encontro passado Lá de Goiânia Quanto maior a envergadura Do ministério Maiores são os ataques De Satanás Né Mas Deus coloca Os espinhos são maiores São os maiores Mas Deus coloca E isso é muito importante A igreja saber Porque a esposa Ao lado do pastor Ela enfrenta lutas Batalhas também Às vezes o pastor Entra numa batalha espiritual Em favor de um irmão Em favor de uma irmã Ele entra numa luta E a esposa Ela entra junto Ela sofre junto Os momentos de ausência De viagem Ela sofre muito E a irmã Gilmar Tem ajudado muito Pastor Até mesmo nossas esposas Né Sempre minha esposa Está comentando comigo Olha Hoje eu conversei com a irmã Gilmar A irmã Gilmar Conversou comigo Me aconselhou disso 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 Graças a Deus Isso é muito bom Isso ajuda Ajuda até as nossas esposas Também Então Eu quero aproveitar A oportunidade também E agradecer Irmãs Gilmar Como que isso nos ajuda Aí você tem sua esposa Viajando com você também Se animando Saindo junto Isso é bom Ajuda também Então Toda essa participação Tudo isso que está acontecendo É para a honra e glória Do Senhor Jesus Cristo E como isso ajuda Estão chegando mais referências Aí agora vai entrar Nas perguntas Tem algumas perguntas aqui Não sei se os meninos Querem falar mais alguma coisa Senão a gente já pode passar Para as perguntas Que tem aqui Pastor Aí fica a critério do senhor Você quer falar alguma coisa? Então Aqui ó Mensagem Casamento e divórcio Parágrafo 236 Quando você recebe Uma revelação Diretamente de Deus Que essa é a sua esposa Ela A mesma coisa Ele recebe a revelação Que ela é a esposa Que ela é a esposa E ela a mesma coisa Que é o esposo Essa então É a sua esposa Pelo resto De sua vida Vem? Porém O que o homem A junta Qualquer um Pode separar Mas o que Deus A junta Nenhum homem Deve se atrever A tocá-lo Portanto Que Deus A juntou Ele disse Não separe o homem Não que algum Magistrado Meio embriagado Ou qualquer outro A junta Ou algum pastor Caído da graça Com um monte De credos Num livro Os quais Te deixarão Fazer qualquer coisa No mundo E a palavra De Deus Bem ali Vem? Eu estou falando Sobre o que Deus Ninguém pode Separar Eu disse Para ela Deus Nos a juntou Dificuldades Enfrentam Isso Por causa No meu caso Todos Os erros Eu digo Assim Eu sou culpado No mínimo E no máximo Quando você Quando você Chega A escolher A esposa E se casar Ou escolher O seu marido Você Você tem Que assumir Uma responsabilidade E então Você deve Se lembrar Talvez Você contribua Construiu Uma casa É uma Casa bonita Boa E então Lembre-se Como Mulher Casada Você tem Que pensar Na responsabilidade De criar Filhos E você Tem que Pensar Que Aquelas Paredes Lisas Bonitas Vão ter Marcas De mãozinhas Sujas Por todos Os lados Então Você tem A responsabilidade De dar Instrução Aos seus Filhos Você tem A responsabilidade De dar De vestir E de alimentar Tudo isso Um homem Correndo da presença Do senhor Parágrafo 49 E assim Por diante Que é agora Quer falar Alguma coisa É Eu também Creio Que A minha mãe Ela tem O chamado Do ministério Também Porque a gente Sempre está mais Acompanhando a minha mãe A gente sempre Vinha o sofrimento Dela Pela falta Do meu pai E ela Sempre deixou De comprar Em certas Fases Ela sempre Deixava De comprar As coisas Para ela De se cuidar Para investir Na igreja Até mesmo Aqui Ela Fazia Costurava Quando a gente Foi para o Pará Eu lembro dela Deitada na cama Com dengue Bordelho Bordando Fazendo Alguma coisinha Ali E foi com o dinheiro Dela Que a gente Voltou para Goiânia Porque a igreja Não tinha Nem condições De pagar Até mesmo Nossa passagem E com o dinheirinho Dela Ali Com ela Na cama Que ela Não conseguia Ficar em pé Nós voltamos Para Goiânia E eu Eu vejo Muito Minha mãe Ajudando As irmãs Aconselhando Era difícil Mesmo Ver as irmãs Acompanhando Os ministros Aí Agora eu vejo Sempre a irmã Raquel Acompanhando O irmão Wesley A irmã Sandra Acompanhando Era difícil Ver Não que Era errado E tal Mas era difícil Ver isso aí Eu sempre estou vendo Agora E fruto Da Da minha mãe E é isso Abandono Isso aí Jesus Mas Quando Nós casamos Eu auxiliava A igreja O pastor E Nasceu Isaac Então Nós ia no culto de manhã Na escola Em Goiânia Ela junta De lá Depois do atendimento No escritório Por volta de uma hora E ia com o pastor Para a campestre Ela junta O Isaac Depois Nós ia para a Trindade Ela junta Isso tudo no mesmo dia Depois nós ia para a Vila São Pedro Ela junta Depois nós voltávamos para a Goiânia Ela junta E eu atendia com o pastor Joaquim Gonçalves E ela junta Tinha dia que eu saia do escritório Uma hora da madrugada Duas horas da manhã Duas horas da manhã E ela junto E não tinha conforto Assim De alojamento E de ônibus Andando de ônibus Eu lembro O pastor Joaquim Falava Pega o carro Pega o meu carro Aí vai embora Pega Uma hora Aí no outro dia cedo Cedo de madrugada Para o quartel E ela não estava reclamando Murmurando E chegava na segunda-feira Ficava 24 horas Depois Chegava na terça Ia para a igreja de novo Quando não ia para a igreja Eu ia pregar Então minha vida Com ela assim Junta Foi bem custo Bem custinho mesmo É uma chamada mesmo Eu creio que outra Depois eu e a Sara Nasceu O Sadraque Dando banho nele Na pia Na pia não No tanque Na bacia lá E Menino Com uma madeira Azeda Leite Não tinha cozinha Para Quentar um leite Nada E sempre junto Sempre Sem murmurar Então só pode ser Uma chamada Divina Eu creio que Com o passar dos anos Ela foi E se desgastando Também Emocionalmente E assim Por diante E Tudo é Deus Você vai E vai chegando A uma condição Eu já chorei A noite inteira Meu Deus Leve ela Leve ela não Leve ela não Eu não quero nada Nessa terra Somente Servir A ti Mas ela Tem sido um braço direito Para mim Muito grande E isso Reflete Como a irmã Ministério Para o pastor Como a gente Sempre faz Boa tarde Com Jesus Pastor Cleomar Gostaria de agradecer A Deus Pela vida Da irmã Gilmar E demais Esposas Que tem se Posicionado Ao lado De seus maridos Neste ministério E tem sido Verdadeiras Cooperadoras Para que o povo Seja Abençoado É a participação Do irmão Ederson José De São José Dos Campos Amém Aí agora tem as perguntas Amém Mas eu creio Que o nosso tempo Ele Não vai Para entrar Nas perguntas Tem Tem outros destaques Ali também É que as participações Começam a chegar Depois das quatro horas E aí vai acumulando Mas vamos ter Mais oportunidade Tem alguma coisa Sara Tem alguma coisa Para falar Tem Sadraque Tem mais Isaac Dar-lhe Uma rosa Enquanto está vivo Do que um buquê Depois de morto Glória a Jesus Você está recebendo Uma rosa Você é a melhor Cozinheira Do país Sou culpado No mínimo E no máximo Como a irmã Meda Dizia Para a irmã Brana A roupa Era pouco Ciumenta Ai, ai, ai Glória a Jesus Mas Deus Em tudo tem um propósito Divino Tudo Eu só devo A Deus Eu devo a Deus Graças mil Ficar o tempo todo Agradecendo é pouco O tempo todo O tempo todo Louvando é pouco Eu penso hoje assim Meu Deus Eu não esqueço Daquela oração Que eu fiz De bicicleta Era uma chuva Com a foice Atrás Na garupa Da bicicleta Deus Eu preciso De casar Dar-me o emprego Senhor Passado ali Alguns dias Deus me colocou Na polícia militar Do estado de Goiás Então tudo isso Eu vejo A mão de Deus Então O que Deus uniu Não separa o homem Eu estou feliz Você está feliz? Amém 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 Então vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Você vai cantar um hino pra mim Um hino pra Jesus Pra mim Quer cantar? Não? Aleluia Glória a Jesus Vamos reunir aqui Isaac A Sara O sangue Da O ministério Ele é imparcial Ele não tem parente Ele não tem esposa Ele não tem filhos Ele não tem chegado Chegada É um ofício Aleluia E a esposa Os filhos Tem que entender isto Pastor Wesley Rodrigues Você vai experimentar isso Na pele Já está experimentando E vocês Evangelistas Que tem chamada Para o ministério Então ele não tem o ofício Ele é imparcial É o sacerdócio Que opera Mas ele é humano E eu oro assim Se não fosse ela Eu não estaria aqui Eu solteiro Eu nunca seria Um pastor Se eu não fosse eles Eu não estaria aqui É 1 Timóteo 3 Então Deus faz a coisa Perfeita Perfeitíssima E eu sempre orei E eu sempre orei Deus mantenha ela Com saúde Com vida Que o Senhor me leva Primeiro Mas não a leve Não a leve E todo ministério Ele não é compreendido Nem por mim E nem por ela E muita coisa Que acontece Ela não entende Eu também não entendo E as vezes É um pouco incômodo Mas o irmão Brano Sempre dizia Deus sabe melhor Glória a Jesus Vamos orar Faz uma oração Isaac Depois o Sadraque A Sara Senhor Deus Pai Celestial Muito obrigado Por mais esse companheirismo Que o Senhor nos deu Obrigado por essa família A Deus Ajude a nós Dê-nos força Pai Para continuar nesse caminho A Deus Satanás está Até atrás de nós Pai Dê-nos força Senhor Jesus Sede conosco Me ajude A ser um filho melhor A Deus Ajude a cada um de nós Nós precisamos de Ti Pai É que eu te peço Te agradeço Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Deus Oh Pai Estamos aqui Mais nessa tarde Oh Pai Oh Deus Para pedirmos E agradecermos Senhor Por tudo Que o Senhor Tem nos dado E que o Senhor Nos vai dar Senhor Oh Pai Não nos deixe cair Em tentação Oh Pai Mas se caso Cairmos Oh Pai Estenda a sua mão Senhor Para nos tirarmos Senhor Oh Pai Continue nos abençoando A cada irmão Aqui Oh Pai Que sua mão Esteja ao redor Oh Pai Nos guardando E nos livrando Como o Senhor Sempre esteve Oh Deus É o que te pedimos Senhor Nesta tarde Te agradecemos Senhor No nome do Senhor Jesus Cristo Oh Pai Aleluia Graças a Deus Pai Celestial Muito obrigado Senhor Por tudo Que o Senhor Nos deu Oh Pai Foi pela graça Que estamos aqui Senhor Que o Senhor Nos ajude Nos dê sabedoria Divina Oh Pai Que possamos Ser uns ótimos Filhos Oh Pai Não os melhores Mas o Senhor Possa estar Dentro de nós Senhor Ajudando Está ao lado Do meu Pai E da minha mãe Senhor Nos enche Nos com teu Espírito Santo Senhor Que nenhum inimigo Possa destruir Essa família Oh Pai Nos engrado Senhor Muito obrigado Por cada irmão Que o Senhor Deu Cada irmão Senhor Essa igreja Abençoada Senhor Não merecemos Mas o Senhor Colocou nós Nesse meio Oh Pai Muito obrigado Por tudo Senhor Só tenho que Te agradecer Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Senhor Deus Pai Celestial Muito obrigado Senhor Obrigado Por estarmos Reunidos Senhor Obrigado Por esta família Que o Senhor Me deu Senhor Eu não merecia Mas o Senhor Me deu Oh Pai Sabemos que Temos altos e baixos Mas o Senhor Está conosco Oh Deus Oh Jesus Como eu identifiquei A minha casa Sobre a rocha Senhor Aquela âncora Senhor Ela me acompanha Senhor Ela está Quando vinha as tempestades Ela está firme Senhor Continua nos ajudando Nos dando força Dando-me sabedoria Senhor Sabedoria de ser uma esposa De um ministro Senhor Eu não sei Mas o Senhor Me capacita O Senhor Me dá-me sabedoria Senhor Dá-me sabedoria De ser mãe Senhor Dá-me sabedoria De ser uma irmã Para minhas irmãs Oh Pai Me ajuda Senhor Abençoa cada família Senhor Cada lar Senhor Cada filho Cada filha Senhor Oh Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Aleluia Senhor Jesus Sele tudo Para a honra e glória Do Senhor Obrigado Por esta tarde Como um testemunho Da graça E da misericórdia Do Senhor O que o Senhor Uniu Não separa O homem A mulher Ninguém Aleluia Casamento É de revelação Para revelação Coração Para coração Pai Obrigado Senhor Pois indigno Como sou Como sempre fui Mas sempre amei O Senhor Sempre amei Orar Sempre amei Estar na Tua presença Sempre amei Viver Para o reino De Deus Oh Pai Bendito Abençoa Os meus filhos A minha companheira Que o Senhor Me deu Lá No princípio Lá Senhor Lá atrás Estamos aqui Unidos Pela graça E misericórdia Do Senhor Em nome Do Senhor Jesus Obrigado Pelos filhos Obrigado Por ela Pai Não mereço Tudo isso É a graça Do Senhor Em nome De Jesus Amém Amém Aleluia Deus te abençoe Eu te amo Tá Graças a Deus Amém Sara Deus te abençoe Eu te amo Papai te ama Aleluia Deus te abençoe Papai te ama Deus te abençoe Papai te ama Deus te abençoe Aleluia Graças a Deus Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Mulher em todo mundo E por meus filhos E agora eu tenho reclamado Cada um Ao Senhor Jesus Irmão Brana Fala assim Eu não sei se é aqui Eu disse agora A palavra É Aqui ó Eu creio que a razão Pela qual Irmão Brana Fala assim Você já pensou Se você Soubesse agora Ô irmão Ajuda eu a achar Que seu esposo Estava com câncer De repente É bom você pensar nisso Ou É aqui na mensagem Desespero Se você Diz que ama É como Aqui Parece que é aqui ó Agora a palavra A única maneira É fé E como você pode ter fé Em sua esposa Se você não a ama Este é o filho Agora que tal O ágape Para com Deus E como pode ser Se você Não ama Deus Ele fala isso Como se você Soubesse agora Que ela estava Com câncer Ou outra Doença Incurável Está bem aí Na página 14 Por aí 15 Por aí Você Aí você Sente Que tem amor Eu conheço Um caso Que o rapaz Ia todo dia No cemitério Lamentar Porque perdeu É a mulher Ou é o homem Porque perdeu A esposa E vivia Que nem Cachorro com gato Brigando Ele descobriu Que ele tinha Um amor profundo E você Deve descobrir Isso agora Hoje Então imagine Assim Eu vou Perdê-la E você Fala Meu Deus Eu a amo Você sabe Que 71 É isso mesmo É 71 É aqui 71 Agora Que tal Se algo Deve ser Feito Por sua Esposa Ora Isto Lançaria Em desespero Para fazê-lo Que tal Se alguém Dissesse Que sua Esposa Tem câncer Deus Tenha misericórdia Que tal Se alguém Dissesse Que sua Sua Esposa Tem tuberculose E que ela Está a ponto De morrer Contudo Você 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 faria Qualquer Coisa Vem Isto Lançaria Em desespero Quando o irmão Brana Veio que a irmã Rope Estava morrendo Ele fez de tudo Quando ele Viu que a irmã Ameda Estava morrendo Ele fez de tudo Também E você Descobre Agora Que você Ama Sua Companheira Mesmo Que parece Que nunca Descobriu Mas Lembra Assim Alguém Dissesse Está com câncer Está com tuberculose Ou outra Doença Desenganada A medicina Oh Deus Deixa não Aí se lembra Volta a fita Como no meu caso De criança Ah Brincadeira Não De jovem E Volta tudo Oh Deus Tenha misericórdia Eu a amo Descobri Que eu a amo De verdade Aleluia Assim você vai descobrir Que a ama De verdade Aleluia Descobre Descobre Irmão Casado Irmã Casada Descobre Que você A ama De verdade Imagina Está com câncer Entra Desespero Não entra Entra Irmã Pelo marido Entra Irmão Pela esposa Não entra Você vai Ah Realmente Eu tenho Um amor O amor Nem esse negócio Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não é isso não Você vai descobrir Que tem lá No fundo Do coração Que você Tem um amor Aleluia Glória a Jesus Amém Deus abençoe Eu espero Que ajudou A vocês Ajudou? Amém Móis Móis E contigo Graças a Deus Mais uma salva De palmas Ao Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Fomos Ricamente Abençoados Nós vamos ter Um hino Com as moças Agora Ao final Já podem Se preparar E Irmão Wagner Vai ler A participação Uma participação E também Os irmãos Que estão Em conexão Após essa participação Irmão Wagner Ora E aí já pode Depois ler os pedidos Somente a eleição divina Para manter Uma família unida Podemos ver Nos dias atuais A queda Da família Mas também Deus nos dá A graça De ver A vitória De seus filhos Como esta Do pastor Cleomar As participações Em Goiás Rio Verde Jamerson Lourenço Costa Arantes Goiânia Djalma Valim Fátima Valim Juliana Do Santo Silva Em Rio Verde Mão Morzés Martins Minas A igreja Em Pousa Alegre Irmã Eunice Emanuel E Eliel Em Pousa Alegre William Ivan E Águida No Paraná Apucarana Sueli Tayla E Ítala Em São Paulo Irmão André Araújo Em Mojimirim Irmã Patrícia Mojiguassu Igreja Em São José Dos Campos Igreja Em Mojimirim Família Secundini Em Dayatuba José Maria Delvina Damares E Maiara Em Pedreira Gislaine E Família Em Cosmópolis Irmã Fabiana Em Cosmópolis Irmã Vanessa Sertãozinho Vai ter um hino agora Vamos orar 30 computadores Média de 92 pessoas assistindo Senhor Deus Pai Celestial Obrigado por este momento Pai Este testemunho O Senhor prova que é Pai Que guarda cada filho Senhor sustenta este ministério Pai Esta família que tanto é atacada Pelo inimigo Quanto maior envergadura Maior este ministério Mais o inimigo Vai tentar atacar Pai Ouvimos agora Como foi falado Pelo irmão Isaac O Senhor livrou Pai De uma catástrofe O Senhor está conosco Pai Obrigado por este momento Por esta família Que o Senhor nos deu Que o Senhor colocou em Campinas Pois era o melhor Pai Que o Senhor tinha Para colocar aqui Em Tuas mãos Entregramos Deus o Pai E agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém Graças a Deus Intervalo agora 5 e 10 Todos aqui Para a voz do profeta Amém Senhor Jesus Amém Música Aquele que ama depressa perdoa Com grande humildade aquele magoa Palavras eternas sempre orando diz O lar de quem ama é um recanto feliz Aquele que ama a intriga não faz Pois é mensageiro de vida e paz O amor é a força que eu quero pra mim O lar de quem ama é o perfeito jardim Aquele que ama ajuda a igreja Levando a mensagem onde quer que seja E mesmo na morte quem ama é fiel E o lar de quem ama é o pedaço do céu Aquele que ama a intriga não faz Pois é mensageiro de vida e paz O amor é a força que eu quero pra mim O lar de quem ama é o perfeito jardim Aquele que ama a distância não mede E diante do ódio quem ama não cede Jesus Cristo habita onde existe o amor A graça eterna dispensa o favor Aquele que ama a distância não mede Aquele que ama a intriga não faz Pois é mensageiro de vida e paz O amor é a força que eu quero pra mim O lar de quem ama é o perfeito jardim Música Obrigada.